Tem muita coisa errada que a galera faz na redação do Enem. Vou corrigir uma redação aqui agora, eu não vi essa redação antes, então vou olhar junto com você pra gente identificar os erros desse texto. Olhe na minha tela aqui então. A redação começa assim, em outubro de 1988. Não tô dizendo que essa redação tá errada não, tá? Na verdade nem sei como é que foi corrigida essa redação, vou dar uma olhada aqui agora. A sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil, dois pontos, a Constituição Federal, vírgula, cujo conteúdo assegura a igualdade de direito a todos. Uma coisa que os corretores, eu já vi alguns corretores colocando, é a seguinte, ó. Geralmente o corretor, quando ele não sabe corrigir a redação bem, o que ele faz? Ele coloca assim, ah, mas a Constituição ela não assegura, porque uma coisa é o que tá na teoria, outra coisa é o que tá na lei, então é incorreto dizer que a Constituição assegura. Olha só, esse é um equívoco de correção, tá? Na hora que a redação estiver sendo corrigida, você não pode fazer esse comentário. Por quê? Porque dentro da lei está dizendo, a Constituição Federal assegura a igualdade de direito, não está assegurado num papel. O papel, ou seja, o texto da lei assegura. Na prática, depende de uma aplicação do poder público, do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, agindo junto pra colocar isso em prática, mas assegurado está. E outra coisa que muitos corretores, às vezes, comentando é, ah, isso aqui tá errado, porque, na verdade, a Constituição, ela assegura outras coisas também. Então, teria que ter igualdade de direito entre outros. Não tem nada a ver com isso, tá? Você pode dizer que a igualdade é assegurada, é uma afirmação possível, viável. Então, até agora, tá tudo certo. É... A gente tá corrigindo uma correção, entendeu isso? Aqui, o primeiro comentário que a correção fez foi, muito bem, quando você traz o repertório legitimado por alguma fonte de conhecimento, você melhora a sua argumentação. Então, o comentário foi legal. Só que, na verdade, não é que quando eu trago um repertório, melhore a argumentação, não. Eu estou melhorando a minha fundamentação, que é diferente. No entanto, embora seja necessário, no entanto, vírgula, embora seja necessário, faltou uma vírgula aqui por parte do aluno. Ah, desculpa. Embora seja necessário, todos terem seus direitos constitucionais garantidos, a aluna tá aqui, ó. Isso não é efetivo fora do papel. Então, fora do papel, fora do papel é uma expressão coloquial. Lembra que eu falei sobre o uso de registro coloquial? A gente tem o registro coloquial aqui. Como é que seria, então, o correto? Seria não é efetivado de forma prática, ou não é efetivado entre cidadão. Então, aqui é coloquial, certo? Pois o acesso à justiça... Então, essa crase tá errada, tá do lado errado. Deixa eu ver aqui se a pessoa comentou. Aqui, ó. Aqui, comentou. O acesso à justiça é ineficiente na prática. Pois, perdão. Assim, solucionar esse impasse fomenta em combater... Aqui, ó. Tem uma estrutura bem... Vou espirrar, vou espirrar. Vou espirrar, peraí. Ah, não espirrou. Ó. Olha a expressão aqui do aluno. Solucionar esse impasse fomenta em combater. Muito confuso. Você concorda comigo? Solucionar esse impasse fomenta em combater. Meu Deus! Que confusão! E mesmo o fomenta significa incentiva. Então, a frase tá dizendo... Solucionar esse impasse incentiva em combater. Ficou muito ruim. E mesmo assim, eu acredito que o aluno tenha colocado esse cara como sujeito do verbo fomentar. Então, essa vírgula tá errada. Então, a gente tem uma falha de estrutura sintática aqui, certo? Solucionar esse impasse fomenta em combater a omissão do Estado. O silenciamento social que dificulta a busca pela ordem e progresso nacional. Então, aqui eu tenho uma estrutura sintática truncada. Como você vai ver comigo na competência 1. Só que a correção, ela não apontou isso, certo? Então, eu aponto aqui uma falha de competência 1. E uma falha, não só da estrutura, mas uma falha também do desvio da gramática ali. Na questão da vírgula, certo? Então, aqui eu tenho desvios, estrutura sintática e de regra gramatical da vírgula. Já tiraria ponto aqui na competência 1 desse ser humano. Deixa eu ver qual foi a nota que essa correção deu pra esse aluno. Na competência 1, deu 200 pontos. Na verdade, eu não daria 200 pontos na competência 1, não. Daria 160 até agora. Depois, ele começa o desenvolvimento dele dizendo assim, ó. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman afirma em sua tese, tá? Que tem que ter um conectivo operador argumentativo diante desse cenário. A vija desse problema. Porque a regra é a seguinte, você tem que mostrar pelo menos dois operadores argumentativos em interparágrafos, ou seja, entre os parágrafos. O ademais é um e o portanto é outro. Então, aqui cumpriu a regra. Vou tirar ponto dele na competência 4? Não, porque ele cumpriu a regra tranquilamente, tá? O sociólogo polonês Zygmunt Bauman não tem essa vírgula aqui, certo? Por quê? Porque isso aqui não é um aposto explicativo, não. É um aposto especificativo. Quase que não sai. Aposto especificativo não tem vírgula. Se fosse aposto explicativo, teria vírgula. Qual que é a regra, então, do aposto? Então, vamos lá. Vou te explicar aqui a regra do aposto. Então, se eu disser assim, ó. O escritor da obra Modernidade Líquida, vírgula. Zygmunt Bauman. Aí continua, beleza. Esse Zygmunt Bauman exerce a função sintática de aposto explicativo. Por que que é aposto explicativo? Porque o Zygmunt Bauman está explicando quem é o autor da obra Modernidade Líquida. Em outras palavras, só tem como ter um autor da obra Modernidade Líquida, que no caso é o autor Zygmunt Bauman. Então, explicando. E aqui só tem uma única possibilidade. Aposto explicativo tem vírgula. Agora, por exemplo, olha essa segunda frase aqui, ó. O sociólogo polonês... Existem vários sociólogos poloneses. Ao longo da história da Polônia, várias pessoas fizeram faculdade de sociologia, se tornaram filósofos sociólogos, certo ou não? Beleza. Eu não sei outro nome de sociólogos poloneses. Eu sei que na Polônia, durante séculos e séculos, existem outros sociólogos. Perfeito. Então, eu não tenho como fazer uma explicação do que é o sociólogo. Eu vou fazer uma especificação. No grupo de sociólogos, no mundo, no universo de sociólogos poloneses, existe um deles, chamado Zygmunt Bauman. Esse aposto aqui, ele também é aposto, só que ele não recebe vírgula. E a gente vai chamar, então, de aposto especificativo. Perfeito. Sem vírgula. Eu vou te dar um outro exemplo. Aliás, por que é especificativo? Porque ele especifica qual que é o sociólogo polonês sobre o qual eu estou falando. Então, se você estiver especificando qual que é o sociólogo que está falando, não tem vírgula. Se você estiver explicando, aí tem vírgula. Vou te dar outro exemplo aqui. E vou te fazer um exercício, tá? Aí tu vai pensar aí qual que é qual, qual que tem vírgula, qual que não tem vírgula. Vamos supor que eu escreva assim, ó. O professor brasileiro, Vinícius Oliveira. Tá, estou usando o meu nome mesmo, porque eu sou meio egocentro. Mentira, sou egocentro que não. Estou dando aqui um exemplo aleatório. O professor brasileiro, Vinícius Oliveira, escreveu a obra O Guia da Redação Nota 1000. Beleza, beleza. Show. Aqui, eu tenho vírgula ou não. Preste atenção. Eu estou explicando o que é professor? Estou explicando a definição de professor? Estou explicando quem é o que é professor? Ou estou especificando qual dos professores eu estou falando? Quando eu falo professor brasileiro, quantos tem? Tem centenas de milhares de milhões de professores brasileiros. Não sei se tem milhões, mas eu vou décimo aqui. Então, se eu tenho vários professores brasileiros, eu tenho um grupo gigante. Então, se esse grupo é gigante, eu preciso especificar. Então, se eu estou especificando, esse cara aqui é um aposto especificativo. Agora, eu vou te mostrar em que situação isso aqui teria vírgula. Se eu disser assim, o professor brasileiro, Nota 1000 Neném e autor da obra, o Guia da Redação Nota 1000. Nome de obra, a primeira letra é maiúscula, todas as outras são minúsculas, tá? Exceto se for o nome próprio. Nesse caso aqui, só existe um professor brasileiro, Nota 1000 Neném e autor da obra, o Guia da Redação Nota 1000. Aí, se só existe um professor, não tem necessidade de especificar, porque só existe um. Então, eu vou explicar, vírgula, Vinícius Oliveira. Pronto, então, esse cara aqui é um aposto especificativo. Aliás, perdão, é um aposto explicativo. Esse cara aqui, então, é um aposto explicativo. Beleza, explicativo tem vírgula, especificativo não tem vírgula. Show de, show de. Então, vamos continuando aqui. Então, esse cara aqui não tem vírgula, certo? E o corretor que avaliou essa redação não percebeu isso. Ou seja, passou um erro aqui despercebido. O sociólogo polonês, Zygmunt Dalman, afirma em sua tese em Modernidade Líquida, Na verdade, Modernidade Líquida é uma tese, é uma obra, é um livro que não foi feito em formato de tese. Mas isso aqui não é avaliado pelo corretor, não, tá? Não tem problema nenhum. Afirma em sua tese em Modernidade Líquida que a população vive uma era de fluidez social, segundo a qual alguns, aqui não tem esse vírgula aqui não, tá? O segundo a qual, ele exerce a mesma função de um pronome relativo. E só vai ter vírgula depois de pronome relativo se tiver algum termo interveniente depois. Então, tipo, segundo a qual, hoje, aí beleza, teria vírgula antes e depois. Se não tem esse termo interveniente aqui, não tem vírgula aqui. Segundo a qual, alguns assuntos delicados são excluídos da discussão coletiva, se tornam invisíveis. Olha aí, ó. Muito boa essa definição. Não é muito bem a definição do livro Modernidade Líquida. Ele deu uma adaptada ali com outra obra de um cara chamado Jean-Paul Sartre. Ele fez um pouco de, misturou um pouquinho da tese do Zygmunt Dalman com a tese do Jean-Paul Sartre. Só que o corretor, ele não avalia esse ponto no detalhe, não. Sobre essa lógica, as dificuldades de acesso à justiça representam um desses assuntos silenciados. Ó, aqui eu começo a fazer uma relação com o que foi dito por Bauman. Então, esse pedaço, ele tem que se relacionar com o que foi dito por Bauman. Sobre essa lógica vírgula. As dificuldades de acesso à justiça representam um desses assuntos silenciados. É, aqui poderia ficar aqui, ó. Tal como Bauman, tal como Bauman retrata em sua obra. Então, falta aqui uma retomada mais clara, certo? Um desses assuntos silenciados, tal como Bauman retrata em sua obra. Embora relevante, haja vista. Não tem vírgula depois do conectivo, exceto se tiver um termo interveniente. Tu entendeu isso, né? Haja vista um conectivo, certo? Só vai ter vírgula depois do conectivo se tiver algum termo pedindo. Por exemplo, uma adjunta de verbial. Se ele disser assim, ó. Haja vista no Brasil. Aí, beleza. Vai ter vírgula aqui entre no Brasil. Que é uma adjunta de verbial. A vírgula facultativa mais vai ter. Nesse caso aqui não tem vírgula, porque depois do conectivo não tem vírgula, exceto se tiver um termo interveniente. Haja vista a falta de debate social sobre o assunto nas escolas. Onde? Onde usar do jeito certo, tá? Inclusive, muitos indivíduos poderiam começar a conhecer sobre a cidadania e órgãos do governo destinada a cidadania e órgãos do governo destinados. Aqui tá concordando com órgãos. Quem é destinado é o órgão. Destinados a atender os cidadãos. Assim, se a cultura da desinformação se mantiver, se mantiverem... Ah não, se a cultura dá, tá certo. O Brasil será obrigado a convivir com a falta da justiça. Então, bom esse parágrafo, mas falta um pouco de retomada. Falta a relação mais clara entre a argumentação, que começa aqui, com o repertório do Zygmunt Bauman. Na minha correção, eu poderia muito bem tirar nota dele na competência 2. Por quê? Competência 2 avalia o uso produtivo do repertório. O que é o uso produtivo? É quando tem uma relação entre a argumentação com o repertório. Beleza. Ele usou as frases anti-lacuna do jeito como eu ensino? Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Haja vista a falta de debate social sobre assuntos nas escolas. Usou uma frase anti-lacuna, mas minha sugestão era que usasse mais um exemplo. Quanto mais exemplos você usar, melhor vai ser na avaliação. Certo. Próximo parágrafo, ademais. O corretor citou ademais, ó. Boa articulação entre o parágrafo está boa mesmo. Você está percebendo que o corretor não está percebendo alguns pontos de gramática, tá? Penso que seja por conta de uma falta de conhecimento do corretor na própria gramática. Ademais, a omissão do Estado motiva indiretamente os desafios de justiça à sociedade. A omissão do Estado motiva indiretamente os desafios de acesso à justiça brasileira. Na verdade, a minha avaliação é que a omissão motiva diretamente. Só que eu não vou avaliar isso porque foi uma escolha do aluno. Não chega a ser errado, mas na minha concepção, o mais correto seria que a omissão do Estado motiva diretamente os desafios de acesso. Aí, beleza. Nesse sentido, segundo o filósofo italiano, aqui a mesma coisa, ó. Segundo o filósofo italiano, Norberto Bobbio. Quantos filósofos italianos existem? Vários. Eu só conheço Norberto Bobbio, mas eu sei que existem outros. Então, se existem outros, eu vou especificar. E no aposto especificativo não tem vírgula. E se não tem vírgula antes, não tem vírgula depois. Segundo o filósofo italiano, Norberto Bobbio, as autoridades devem não apenas ofertar benefícios da lei, mas também garantir que a população usufrua deles na prática. Faltou um acento. Acho que o corretor percebeu isso aqui acentuado. Beleza. Sob a lógica de Bobbio, o Estado precisa não apenas... Aqui tem a repetição do Estado que consta aqui, mas isso não é um problema. Essa repetição aqui não é uma repetição ruim. Repetição ruim é aquela que acontece no nível da linha e não no nível do parágrafo. Então, por exemplo, se o aluno usou quatro Estado, Estado, estatal, vamos supor que ele tenha usado quatro repetições de falar do Estado, não é ruim. O ruim é se ele usar várias repetições no nível da linha, na mesma linha ou no mesmo período. Sob a lógica de Bobbio, o Estado precisa não apenas criar políticas públicas que asseguram o direito de acesso à justiça, mas também garantir que os cidadãos venciam no seu cotidiano. Essa falta de iniciativa pública é evidenciada pela... Ok, vai dar o exemplo. Lentidão e excesso de processos judiciais. Sem conclusão. O caso nato pela escassez de profissionais. Para atender a demanda da nação. Beleza. E deu um exemplo, tá vendo? Deu um exemplo. Eu poderia dar outro exemplo aqui. Falta de um canal específico para denunciar casos de omissão do Estado para o Ministério Público. Enquanto a omissão estatal for a regra, o acesso à justiça será a exceção. Aqui em... A crase, ela é no sentido oposto do acento agudo. Ele terminou... Beleza. Ficou bom esse término aqui. Portanto, o Ministério da Economia e as escolas responsáveis pela transformação social devem contribuir para desenvolver a solidariedade dos indivíduos. Então, solidariedade não é um assunto que foi trabalhado ao longo do texto. Não foi um assunto trabalhado ao longo do parágrafo. Então, isso aqui vai fragilizar o projeto de texto do aluno. Isso aqui não tira ponto da competência 5, não, tá? Tira ponto da competência 3, porque projeto de texto é a competência 3. O aluno falou... Problematizou a solidariedade? Não. Ele problematizou, primeiro, assuntos silenciados. Segundo, omissão do Estado. Ele não problematizou a falta de empatia. Então, isso aqui vai tirar ponto da competência 3. Por meio de projetos sociais, como debates comunitários e as escolas, conscientizando a população sobre a cidadania. Não curto muito usar a palavra conscientizando, mas é uma opção, tá? Por quê? Porque, antigamente, a própria Sebrasp, ela era contrária à palavra conscientizar. E, dependendo do tema, ela era favorável e em outros ela era contrária. Então, é uma palavra meio sensível pra mim. Então, eu não ousaria. Mas errado não tá. Colocaria orientando a população. Oferecendo caminhos para o exercício da cidadania. Então, aqui, solidariedade vai perder ponto da competência 3. E tu percebe que o corretor nem percebeu isso, certo? Como debates comunitários e as escolas. E, em contrapartida, contrapartida junto, o governo precisa investir no setor judiciário. Como promover não ficou tão legal. Mas, enfim, não tá errado. Mas como promover concursos públicos para aumentar o número de profissionais capacitados e melhorar a infraestrutura judicial. Então, você percebe que aqui ele resolve, ou ele menciona o problema, trabalhado nos argumentos. Acho que é a questão da lentidão dos processos judiciais. Então, conforme é lentidão, eu tenho que contratar mais gente e vou trabalhar mais. Então, isso aqui resolve o problema. Ou, pelo menos, toca no problema. Para garantir que os direitos previstos da Constituição Federal sejam efetivos no Brasil. Ó, então aqui tem uma vírgula entre o sujeito praticado. O sujeito é seja e o... Perdão, o verbo é seja. E o sujeito, os direitos previstos pela Constituição. Então, tem uma vírgula entre sujeito e verbo. Errada. Corretor tinha que ter percebido isso, galerinha. Show de... Então, minha nota para essa redação, comparando com a redação original do aluno. Na competência 1 não daria 200, daria 160, certo? Competência 2, daria... Eu daria 200 porque ele fez uma retomada ali, mas poderia ser uma retomada mais clara. Competência 3 não é defesa de coerência, tá? Competência 3 é argumentação. A coerência, ela não é avaliada na competência 3. Ela não tem um critério, uma competência para a coerência. A coerência pode ser avaliada na 2 ou na 3. Aqui, ali, é argumentação. Então, argumentação 160. Por quê? Porque ele não fez um projeto de texto estratégico ali, falha, na parte da proposta. Coesão e articulação daria 200 e proposta de invenção 200. Então, a minha nota seria 1920... Aliás, 1920, já está certo. Show de... A mesma nota que ele tirou na redação, mas eu descontando ponto em critérios diferentes, critérios mais realistas ali com a correção da prova do Enem. Show? E espero que você tenha compreendido. Eu gostei muito dessa correção, gostei muito da redação. O aluno, ele está muito avançado, mas o corretor podia ter sinalizado umas coisinhas ali em específico. Tamo junto? Tchau, tchau. Tchau, tchau.